Segundo informações do entorno do Frederico Wassef, que envolve inclusive políticos que mantém contato com ele, até hoje ele vai dizer na Polícia Federal, no depoimento que será prestado amanhã, e que inclusive terá ele e outras sete pessoas, que eu vou dizer no decorrer do vídeo para vocês, quem serão, quem foi que mandou recomprar o relógio. E já adianto para vocês que eu tenho uma surpresa, ou melhor, uma suspeita de quem seja, que talvez seja uma surpresa para muita gente, ou não, né, já que a gente sabe que eles não se davam muito bem. Bora falar um pouco mais sobre isso, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre o depoimento que será prestado amanhã na Polícia Federal, onde a gente vai ter ali várias pessoas prestando depoimento, né, vai ter o Frederico Assef, o Osmar Krivelat, a Michele Bolsonaro, o Fábio Van Garten, o Mauro Cesar Cid, o Mauro Cid, o Marcelo Câmara, que mais, meu Deus? Serão oito pessoas no total, né, o Frederico Assef também, que estará prestando depoimento, eu falei aqui o nome de alguns, mas a gente vai contar que vocês vão ver que vai dar oito pessoas, que prestarão depoimento na Polícia Federal simultaneamente, e que inclusive, segundo informações que a gente tem acesso aqui, o Frederico Assef teria comentado ali no entorno político, das pessoas que ele ainda mantém algum contato, que ele vai dizer quem foi a pessoa que mandou ele recomprar o relógio. E eu não vou fazer mistério para vocês não, eu já vou dizer para vocês quem eu acredito que ele vai apontar. Provavelmente ele vai apontar o Fábio Van Garten. O motivo? O Van Garten seria ali o advogado que concorreria com o Frederico Assef para representar o clã Bolsonaro. Tanto que teve uma reunião na última terça-feira, perdão, lá no PL, e que o Frederico Assef foi excluído, mas que o Fábio Van Garten estava presente, onde estava sendo ali tratado o que seria dito ou não no depoimento que será prestado simultaneamente na Polícia Federal na próxima quinta-feira. Os nomes que eu falei para vocês, que seriam as oito pessoas, estão aqui, ó. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, o Tenente-Coronel Mauro Cid, Frederico Assef, Fábio Van Garten, Osmar Krivelat, Marcelo Câmara, Mauro Lorena Cid, que seria o pai do Mauro César Cid. Então, oito pessoas que estariam ali dispostas a prestar esse... Estariam dispostas não, que vão prestar depoimento na Polícia Federal. E quem é que está... Como é que eu cheguei nessa conclusão, né, de que o próprio Frederico Assef vai acabar ali entregando o Fábio Van Garten? Porque, para mim, fica claro que ele não é fiel a ninguém, a não ser a ele próprio. Ontem a gente trouxe um material aqui, inclusive, que a Andréa Sadi tinha apurado, que pessoas do entorno do clã Bolsonaro estavam preocupadas em ele ter gravado o Bolsonaro, o Queiroz ou o Flávio Bolsonaro, porque ele não tinha escrúpulos e tinha o hábito de gravar todo mundo, e que estaria sendo disposto a jogar qualquer pessoa na fogueira para se salvar, porque ele não é uma figura que joga em grupo, segundo esse entorno ali. E que, ao ser questionado se ele iria ou não dizer quem foi que mandou comprar o relógio por pessoas próximas, ele disse que iria sim. A matéria, inclusive, que eu mostrei para vocês anteriormente aqui, isso é para a gente dar o crédito, é da Carla Araújo junto com o Felipe Pereira. E agora eu vou trazer um material importante, que seria um material publicado aqui na coluna da Bela Megali, onde as pessoas do entorno ali político do Assef, ele teria dito que sim, que vai dizer quem foi que comprou o relógio, quem mandou ele recomprar o relógio. O gesto foi feito pelo Assef, está aqui, o gesto foi feito pelo Assef a interlocutores por meio político com quem ainda mantém contato. Ele será um dos oito intimados que prestarão depoimento nesta quinta-feira aos investigadores sobre o caso das joias de maneira simultânea. E aí ele disse aqui, inclusive, na coletiva que ele prestou alguns dias atrás, que ele recomprou por conta própria, que ele não foi a mano do Bolsonaro, que uma pessoa teria se falado com ele, mas que ele não poderia dizer naquele momento. E por que eu acho que seria ali o Fábio Van Garten apontado por ele? Porque naqueles diálogos que foram revelados, inclusive, recentemente, que estavam presentes naquele relatório da Polícia Federal, o Van Garten chama ele de burro, o Assef, e que diz que ele contamina tudo, que ele quer se meter em tudo, que ele contamina tudo. E que no entorno do Bolsonaro, o Frederico Assef era chamado de o Assefalo, porque ele não tinha inteligência, nem tese, não tinha cérebro. Essa era a tese ali. E aí eu acho que por causa desses ciúmes que devem existir entre o Van Garten e o Frederico Assef para representar o clã Bolsonaro, eu acho que o Assef vai jogar o Van Garten na fogueira, e eu acho que é aí que o circo vai começar a pegar fogo. Por que, Carlito? Porque eu acho que na tentativa, talvez, de responder o Frederico Assef, o Van Garten vai acabar assaltando alguma coisa também, e quer ir no puxar das cordas, no puxar ali da linha que a gente vai encontrar, né, descarretilhando ali as informações, a polícia vai fechar o ciclo que a gente sabe já que está acontecendo, e muita gente que está fazendo piadinha na internet, que vai abrir loja de joia, com nome, inclusive, fazendo referência à atividade de Mictória, vai talvez se complicar. Mas eu queria que vocês comentassem aqui embaixo quem você acha que vai ser apontado ali como a figura que mandou recomprar o relógio. Muita gente vai dizer que é o Bolsonaro, mas eu já adianto para vocês que é pouco provável que o Bolsonaro tenha diretamente falado isso com ele. É mais provável que ele tenha pedido a um interlocutor, e eu acho que esse interlocutor foi o Fábio Van Garten. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo.